Música Não perca uma grande oportunidade Jesus avisou toda a tropa dele, todo o time, dizendo assim Galera, olha só, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar Beleza? Beleza Alguém acreditou que ele ia ressuscitar? Não Todo mundo morreu, Jesus morreu, a galera, oh meu Deus, Jesus, vamos para o túmulo Não teve ninguém, a Bíblia não registra ninguém Cara, é hoje, é o terceiro dia, aquele túmulo está vazio Cara, Jesus, não Todo mundo sempre, a vida sempre leva para o lado pior E aí as mulheres vão lá visitar o túmulo de Jesus no terceiro dia Elas ficam tristes, registra Lucas capítulo 24 Elas foram lá para levar perfume, passar no corpo Quando chegaram lá não acharam o corpo de Jesus Pensaram que tinham levado, ver dois homens com a roupa brilhante E aí o anjo pega e dá uma patada nas mulheres Dizendo assim, por que vocês estão procurando ele entre os mortos? Ele está vivo, ele não está aqui, mas foi ressuscitado Você consegue se lembrar do que ele falou para vocês? Aí diz aqui o texto, né? De Lucas 24 Então as mulheres lembraram das palavras dele Então, se Jesus falou, ele vai cumprir Jamais faça uso da dúvida Pegue as promessas de Deus e coloque isso no seu coração Coloque isso na sua vida Creia que ele estará com você todos os dias Até o final de todas as coisas Saiba que no mundo você vai passar por lutas, tribulações Mas ele venceu o mundo, ele está do teu lado para te ajudar Paulo disse, cara, não fica triste quando você passar por batalhas na vida Ou às vezes derrotas momentâneas, tribulações Porque a tribulação vai moldando o seu caráter A tribulação produz perseverança Você não desiste E por que você não desiste? Perseverança te dá esperança E por que você espera dias melhores O seu coração vai sendo transformado E você tem um coração aprovado Lembre-se daquilo que Jesus fez por você E viva isso no seu dia a dia Valeu? Queridão, dá uma curtida aí, dá um joinha no canal Compartilhe a mensagem aí com a sua galera, seus grupos aí E também se inscreve no canal do YouTube Muito obrigado, hein?